Música Esse é o primeiro samba solidário que acontece aqui em Tailândia. A intenção, a finalidade principal é arrecadar material escolar para crianças carentes aqui de Tailândia. E decidimos que será feita uma inscrição na própria ótica, na ótica de NIS. Os familiares que até agora ainda não têm o material escolar, como caderno, lápis, borracha. E ele vai fazer a inscrição na própria ótica. E essa inscrição nós passaremos para a SEMED, a Secretaria de Educação. E de lá eles farão uma triagem para escolher as crianças que estão com a necessidade emergencial do material escolar. Olá amigos do Tailândia News. Passando hoje aqui para falar desse movimento que está acontecendo aqui no Xuxibá. É o samba solidário. Uma ideia que surgiu do professor William. E a gente adotou também essa ideia. Estamos juntos nessa parceria. Para que arrecadamos kit escolar para ajudarmos as crianças necessitadas. E hoje está sendo esse movimento maravilhoso samba solidário. Tem sido, como eu estava falando, está sendo um movimento maravilhoso. E hoje a minha participação aqui junto com a turma do Maclaus e o nosso amigo cantor Micael também vai estar presente aqui hoje. A gente vai fazer a festa para a gente poder fazer essa ação linda e maravilhosa para as nossas crianças. E é isso aí. Quero agradecer ao Tailândia News por estar fazendo presente também aqui nessa noite, fazendo a cobertura. Muito obrigada, meu amigo Tassiano. Quero agradecer aos nossos patrocinadores e não deixar aqui de esquecer a Ótica Diniz, a Dona Carol, que tem abraçado esta causa junto com a gente. E a gente tem feito essa festa aqui para todas as crianças. E a gente tem feito essa festa aqui para todas as crianças. Bom, o samba solidário, o primeiro samba solidário é uma grande honra poder participar, poder apoiar esse evento de termos de anúncio, de termos de divulgação dentro do programa Guajara Mix. E é em nome do Guajara Mix, em nome da Ótica Diniz, que a gente vai apoiar esse primeiro samba solidário, que eu sei que a gente vai poder ajudar muitas crianças carentes da nossa cidade. E a gente, claro, agradece o carinho de vocês por ter participado também dessa festa maravilhosa. E lembrando que durante toda a semana, lá na Ótica Diniz, eles vão estar também arrecadando esses materiais escolar. Então, você que não pode fazer a doação aqui, né, durante essa festa maravilhosa de pagós, e que não vai fazer a doação lá na Ótica Diniz, tá, gente? Então, o programa Guajara Mix é a minha pessoa com a ONU, eles ficam muito agradecidos pelo carinho de todos, tá bom? E um abraço especial para toda a rapaziada que confere e custe o programa Guajara Mix. Aqui quem vos fala é o Watson Maclaude, da banda Turma do Maclaude, aqui hoje em Tailândia, fazendo samba solidário primeiro de muitos que virão. Agradecendo a galera de Tailândia que nos abraçou, rapaziada também do Tailândia News, meu parceiro que está seando, aquele abraço. Galera da Ótica Diniz que também nos deu um apoio total para esse evento. E, se Deus quiser, estaremos retornando pós-carnaval com outros eventos, junto com meu parceiro William Vanzella e a galera toda. Viu, gente? Um beijo, Tailândia. Valeu, Tailândia News. Aquele abraço. Tamo junto, misturado. Turma do Maclaude, gente. Valeu. Eu trabalho com música, mas necessariamente com rap. Além de ser rap, eu sou compositor de samba e pagode também. Eu sou original de Barca Arena, Vila dos Cabanos e atualmente eu moro em Belém. Eu já era músico, eu me mudei para Belém e eu comecei a ter contato com outro tipo de música lá em Belém, que foi essa música mais urbana, que era o rap. E o rap foi uma paixão à primeira vista, assim, que a gente pode expressar todos os nossos sentimentos em uma frase, assim. A gente pode falar tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente acha, tanto sobre o governo ou sobre o que a gente está sentindo naquela hora ali. Cara, eu sou novo, eu não escutei muito rap. Como eu falei, eu vim do samba, vim do pagode, mas tem muita gente que me inspira pela trajetória, principalmente. O Mano Brau, o Emicida, essa galera que me inspira e que me faz ter vontade de continuar correndo atrás. Chego assim na rima, mandando pra todo o Brasil. Um abraço pra todo mundo que está vendo o Tailândia News. Quem tá mandando a rima, se é no sapatinho, tá ligado, é meu parceiro, meu nome é Ricardinho.